Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolução do Enem de 2021, inclusive com a minha questão favorita. Vem comigo! Um segmento de reto está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Não se preocupe muito com esse enunciado, vamos pegar o que mais importa. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega Φ e o seu valor é dado pela solução positiva em que Φ² é igual a Φ mais 1. Bom, assim que a potência Φ², assim como a potência Φ², as potências superiores de Φ podem ser expressas na forma a Φ mais b, em que a e b são números inteiros positivos como apresentado no gráfico. Aí você consegue observar esses dois números, Φ mais 1, 2 Φ mais 1, 3 Φ mais 2, 5 Φ mais 3, 8 Φ mais 5. E o exercício pede qual é a potência, quanto que vale Φ⁷, escrito na forma a Φ mais b, onde a e b são números inteiros positivos. E a grande palavra que você vai olhar aqui, a grande ideia desse exercício, é você encontrar um padrão para essa sequência aqui. E quem estudou sabe que quando a gente fala de proporção áurea, a gente está falando da sequência, aí que está a palavra que eu estava buscando. a sequência de quem? De Fibonacci. Inclusive, eu falei que era a minha preferida, porque eu tenho, inclusive, tatuada a curva, né? A espiral de Fibonacci no meu braço. E olha só que show! Se você pegar sempre os dois anteriores, é assim que funciona a Fibonacci. Fibonacci começa com 1, 1, aí depois vem o 2, o 3, depois o 5, depois o 8, e assim por diante. Ele sempre pega o próximo termo como a soma dos dois anteriores. E isso daqui também se repete, olha só. Se eu observar aqui, Φ mais 2 Φ vai dar 3 Φ, e 1 mais 1, 2. Esse carinha aqui, o 5 Φ mais 3, é resultado dessa soma aqui. Onde eu tenho 2 Φ mais 3 Φ, que é 5 Φ, e 1 mais 2, que é igual a 3. Bom, seguindo esse mesmo padrão, olha só a resposta aparecendo. O Φ elevado a 7 vai ser 5 Φ mais 8, 5 mais 8 vai dar 13 Φ. Você já pode, inclusive, marcar a resposta, que é a letra E. 13 Φ, agora o número 3 mais 5, 8. 8 bateu, gabarito, letra E. Então a primeira questão aqui é letra E.